Boa tarde, como vocês estão? São 17h26, segunda-feira, dia 15. Opere o gráfico, respeite seu plano, tenha disciplina, sempre disciplina. É isso que vai te manter vivo no mercado. Opere sem sentimentos, esperar qualquer tipo de sentimento. Ter ganância, medo, insegurança, pressão financeira, qualquer que seja o sentimento. Sempre dá merda que o conteúdo aqui é de caráter educacional. A intenção aqui é só facilitar um pouco das análises para vocês. O canal do Telegram, se quiser entrar lá, para compartilhar um pouco do conhecimento, notícias e assuntos, então a Mercado Financeiro e Trading, está lá, canalzinho aberto. Entra lá para seguir nós. Para quem não conhece, eu faço partilho com a família de forma gratuita. Então, faço o meu fechamento semanal, eu tenho uma, critérios aqui para seleção dos ativos para semana, para fazer, a maioria aqui é tudo para swing trade, eu opero bem pouco bem trade. Então, eu monto essa planilha, eu não coloco valores, eu não coloco nada na planilha para não caracterizar qualquer tipo de, de qualquer coisa que eu não posso fazer, né? Eu não sou analista, mas tem certinho aqui, para quem conhece os setups e o prazo gráfico aqui, né? Tem, acaba clareando bastante aí para facilitar nas análises. E essa planilha de forma gratuita, é só me pedir que passasse o seu e-mail aí, que quando eu finalizo o trabalho no sábado, eu mando para vocês. Vamos lá, vamos para o fechamento. Hoje, os que diziam ser o apocalipse zumbi por conta da segunda onda aí, ó, tomaram na cara, né? O mercado reagiu aí durante o pegão, chegou a cair bastante, né? Fui visitar o alvo 90 mil pontos, mas região bem forte de suporte, né? Tem a média 21 do diário, a gente tem a 21 do semanal, a gente tem uma região aqui de, foi máxima aí, de alguma semana passada, com a mínima da semana passada, então é uma região bem forte, é uma região de retração de fico, né? Esse, pode ser um, para fazer uma perna para baixo, ou fazer um pivô de alta, não sei, aí não adianta ficar querendo, é saber o que vai acontecer, mas, o que está indicando aqui, é um cenário ainda, para mim, de realização e de normal, é uma correção, né? Um cenário de correção, o mercado subiu três semanas seguidas, está corrigindo. Para quem está pregando aí o apocalipse, o mercado voltou na cara. O EFX também, segue lá, vindo, baixa de juros caindo, e o dólar, né? O dólar puxa uma alta forte, aí o dólar, para mim, ele não está na mesma sintonia, o gráfico diário com o gráfico semanal, né? No semanal, a gente tem um PC de compra ativado, e no diário, a gente tem, de repente, um 9.3, um PC também, né? De venda, que joga o dólar lá para baixo, sem saber o que vai acontecer. As ações que eu tenho na minha carteirinha, eu estou carregando o swing, está lá BRTT, segue na mesma, veio lá tocar meu stop, meu stop está lá no 21, não deixo o stop colado. Justamente por conta disso, se o meu stop estivesse coladinho aqui, teria me estopado e fechado lá para cima. Deixo uma folguinha. O mesmo vale para a pomo, não gostei muito do fechamento da pomo, acho que se ela tivesse fechado para cima aqui, deixado o martelinho teria ficado melhor, mas até então, também não acionou meu stop, sigo com a pomo. R-log, R-log está embolada ainda, em cima dessa 200, as médias pressionando, não acredito que, para definir aqui, ou ela vai perder esse ponto e me stopar, ou ela realmente vai puxar lá para cima, para me dar a parcial aqui, que está nessa região do último. Eu peguei essa aqui, no leilão agora de fechamento, TIA, achei que, abriu lá embaixo, já tinha o 9.2 armado aqui, nesse candle, ela veio, e voltou, virou a média para cima, então eu estou mais ou menos, nesse zone de tempo, o meu stop está aqui para baixo, minha parcial está nessa região do T17, pretendo carregar até os R$16,00, ou até onde o mercado deixar, região de resistência. Se vier até aqui, para mim, já dá um puto. por exemplo, tá, tá bom. As ações que eu tinha no radar aí, só a C&A que eu peguei, a Fleury, continua bonitinha lá, está vendo? Fleury, ó, a Klabin, continua embolada, estou esperando para ver se entra volume, mas não entra volume no papel, e o papel também não rompe essa região. A Rapt ficou melhor ainda, o topzinho está mais barato, vamos trazer uma entrada para cá, o top aqui ficaria algo em torno de, dá para ler, o topzinho aqui ficaria em torno de uns 7% a 8%, ficaria um belo de um, um belo de um trade, aqui. A Rapt vai ficar no meu radar para amanhã, a Alpa, a Alpa acionou, mas para mim a Alpa está meio pressionada aqui, mas ela tem espaço para andar, Alpa Garta, se ela não tem essa região, bastante, aliás. Vamos pecar, ó lá, eu acho que a última chance dessa imposto pecar, puxar para cima, se ela perder essa região aqui, já era, fortezinho, nessa região aqui, ó, aí eu acho que se ela perder, ela cai nesse vaziozinho, com uma parada aqui para baixo. Se esse mercado, de repente ganhar força, no contexto, ela repite, mas eu já não gostei, não incluiria, para eu fazer a operação. A CESP, eu estava aguardando para ver se ela rompia esse, esse bolo para cima, mas não rompeu, pelo contrário ainda, está abaixo das médias, se ela romper aqui, ela ganha bastante espaço para andar também. A BID, a BID chegou até a acionar, né, a BID, dependendo de, A BID, a BID de repente, arme até o 9.2 no semanal, só não esperar o candle da semana fechar, mas pelo diário, eu também não gosto muito não, porque ela já tentou ir algumas vezes aqui, e voltou do matriz, para ela fazer um pivô de baixo aqui, de repente é muito mais fácil, mas se esse semanal ficar desse jeito, aí de repente, guardar a semana. A Banrisul também foi lá, PCzinho armado, no semanal também fica legal, mas tem esse empolo de médias aqui, que é uma barreira para passar. JSLG, também, mais interessante, essa está legal, porque o stop fica abaixo de tudo aqui, então se ela ganhar essa região aqui, eu acho que ela tem condições, ela cai no vaziozão, pode olhar lá para cima, ela vai ter só essa região desse topo, e tem gap que pode fechar aqui ainda, lá em cima também, fica num vaziozão para andar, essa JSLG, atende o semanal, se ela ficar nessa região interessante, e ela acabou acionando, o 9.2 aqui, ela aciona, você vai ver no meio do pregão, outro papel interessante também, porque tem a 200, tem a 21, o stop fica por baixo, o stop não está muito caro, outra operação, o papel volátil, que anda bastante, a Renner segurou, estou doido para pegar a Renner, uma empresa, bem boladinha ainda, a semanal está ficando bonito, a Positivo, Positivo está legal também, só essa 200 aqui, está boa, mas olha o semanalzinho, já ficando mais interessante, semana ainda para rolar, mas, tinha deixado aqui, porque é um micozinho, mico é legal de operar, trouxe entrada, dá para trazer entrada, de para cá, mas já não está, aqui está fazendo um pullback, nessa região, será que não é pullback, vou ficar esperto, com essa regiça, é papel barato, assim, ele costuma andar muito, ele corre muito, por ligeiro, dá para colocar, as parcialzinhas no pullback, tem que passar para cima, não dá para cima, o topo anterior, ele já não fica, se ele voltar não, e a Vivara, a Vivara acionou um PC, não é aquele PC tão, apesar que é um PC bonito, eu tinha que falar que não é, mas olha, pernada de alta, correção direto para 21, e acionou, só o volume aqui não foi legal, se tivesse mais volume, ainda nesse candle aqui, eu acho que daria mais força, para o, para o, para o trade, é uma região de, que foi resistência anterior, se a gente puxar essa, exatamente, essa linha de entrada, mais ou menos, aqui ó, vendo, então, até para considerar um, de certa forma, um rompimento, está fazendo um pullback, para dar outra pernada, lá para cima, então, são esses os papeizinhos aí, que eu estou de olho, para pegar, eu não gosto de ficar, com as minhas posições, aberto, porque o mercado, está bem certo, mas, enquanto o mercado, estiver puxando a compra, a gente vai, vai trabalhando, com os papeis, na compra, hoje eu zerei minha posição, eu tinha uma call, vendida de Usiminas, eu tenho Usiminas, na minha carteira, na minha carteira, no prazo, tá, com o magma, ajustado dela, então, vendi uma call, nessa região, de 200 aqui, quando ela encostou aqui, ela deixou esse, em definição aqui, eu vendi uma call, e zerei aqui, zerei hoje na abertura, ela estava aqui, em 6,5 até a hora, que eu zerei, deu um trocadinho bom, eu vou fazer, quase 3% do valor, da minha posição, de Usiminas, então, dá para considerar, um tradezinho aí, de, de, de venda coberta, e na BOVA11, vou compartilhar com vocês, eu estou aqui na BOVA11, também a BOVA11, ela estava segurando, nessa região da 21 aqui, aí, o que eu fiz, eu optei, por fazer uma travinha, de alta nela, eu vou de operar opções, numa região de resistência, contém uma travinha barata, aproveitei que o mercado, estava sangrando, na parte da mão, para pegar uma travinha, de alta, um pouco mais barata, eu peguei uma travinha, de 96 com 97, 96 com 97, está bem na região, teria a região, do topo desse canal, né, sei lá, se ela voltar, lá para cima, de repente, ela, olha, bem nessa, nessa região, peguei uma travinha baratinha, aí, de repente, dá um, dá um guinzinho, aí, para nós, beleza, galera, uma ótima, ótimo fim de tarde, para quem me assiste, acompanha no canal, aí, que eu vou, enriquecer com conteúdo, aqui, de análise técnica, de forma bem simples, de trader, para trader, de Adema, para quem for, aí, do ABC, também, dá um salve, e eu não conheço, nenhum trader, nessa região, aqui, beleza, galera, valeu, abraço, e aí, e aí,